Existe um senso comum que você deveria ler 40 livros por ano, 60 livros por ano, mas eu vou te falar uma coisa, você não deveria ler livro nenhum. Exatamente, eu já conheci várias pessoas, grandes empresários, conheci um em São Paulo que tinha mais de 2 mil funcionários e que ele nunca leu um livro na vida. Inclusive existe um corretor de imóveis americano que é o cara que mais vende imóveis no mundo. Ele vende 500 milhões de dólares por ano, ou seja, meio bilhão de dólares por ano. Provavelmente deve ser o PIB de muitas cidades de Brasília, ele faz sozinho. Ele é o maior vendedor do mundo, o corretor de imóveis em Nova York. Ele nunca leu um livro na vida e no entanto ele já escreveu um livro chamado The Cell. Por que eu estou falando isso? Porque todo conhecimento que você adquire, tudo que eu falo aqui para você, serve na verdade apenas para você usar como base, como parâmetro para as suas atitudes. Porque o que importa na vida não é você ter conhecimento, o que importa na vida é você fazer. E o melhor conhecimento que existe no planeta Terra você adquire fazendo. Por exemplo, um cirurgião plástico, um advogado, mesmo que ele se forme na melhor universidade do mundo, ele só vai aprender na hora que ele fizer uma cirurgia, na hora que ele for para um tribunal. Isso serve para qualquer tipo de profissão. Então você precisa entender o que importa na vida é fazer. fazer acontecer. O seu conhecimento prático é muito mais importante do que qualquer conhecimento teórico. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar. Estou falando aqui diretamente do Hyde Park aqui em Londres. Assinar e favoritar o canal. E se você quiser aprender, né? Ah, como meu cabelo aqui, ó. Fica subindo toda hora, revoltante. Se quiser aprender aí a como inovar na sua vida. Olha aqui, ó. Estou passando aqui. Se quiser aprender a como inovar na sua vida, você vai entrar no inovaflix.com. A minha Netflix da inovação. É isso aí. Espera aí que meu pau de selfie é manual. Tem que eu mesmo desligar ele. Tem que eu mesmo desligar ele.